O Em Revista, desta terça-feira, aborda o preconceito. Com certeza você já sofreu ou conhece alguma vítima dele. Seja explícito ou velado, o preconceito está enraizado em nossa sociedade. Participe comigo e dê a sua opinião ao vivo. E ainda a presença especial de Kelina e o sucesso do momento, Bonde do Maluco. Obrigado.